1h49 aqui em Rio Preto, dia muito seco hoje gente, seco, seco, a umidade está caindo, mas aqui o nosso calor só aumenta graças a sua audiência, ao seu carinho com a gente. Quero mandar um grande abraço para a família Brasulim, hoje encontrei o Brasulim na porta da escola, amigo nosso da época de CECAP, grande abraço para o Brasulim, para o Neto, esse que trabalha com aquecedor e solar aí, e um abraço para o Claudião, faz tempo que eu não vejo o Claudio rapaz, abraço para vocês, obrigado pelo carinho com a gente. E também um abraço para o meu irmão, assiste todo dia o Éder, o Sr. Armando, assiste todo dia o meu irmão lá da Box 5, o pessoal que mexe com o cabanete pergunta, o Dornelas lá da Box 5 é teu irmão? É meu irmão, então lá o consumidor é respeitado, se não acabou que vai conversar comigo aqui. Tá bom? Bom, e eu quero lembrar que amanhã é dia dos namorados, das namoradas, é dia de comprar presente, então na hora de fazer sua compra, essa questão das trocas, não deixe de perguntar se eles realizam trocas, porque essa troca por tamanho, essa troca por cor, não é obrigatória, então pergunte sempre e pegue a nota fiscal, tá bom? Minha produção está falando para falar amanhã. Mas o pessoal vai comprar hoje o presente, tem que falar hoje, viu produção? É hoje que tem que comprar, tá bom? Bom, e hoje, gente, eu quero falar com vocês algo que mexe muito comigo. Eu acompanho vários professores, minha mãe se aposentou trabalhando em escola pública, e olha, a coisa está difícil. A molecada está cada dia mais mal educada. Sabe o que está acontecendo, gente? Vocês têm o direito e devem discordar de mim, têm o direito e devem. Nós estamos aqui para dar a nossa opinião, trazer orientação. O WhatsApp do povo está à sua disposição para fazer sua crítica, seu comentário, sua denúncia, pedir ajuda, e pense comigo. Vamos falar uma coisa. Se você acha que a educação, educação, não estou falando a didática, quem tem que dar ao professor ou vir de casa? Eu sou do tempo que a educação se dá de casa. E hoje eu estou vendo muitos pais terceirizarem isso e empurrar para os professores em sala de aula. O professor tem que educar o marmanjo dos outros. Roda a matéria, hein? A situação entre os alunos e professores de escolas públicas no estado de São Paulo não está nada fácil. Alguns adolescentes que deveriam se desenvolver intelectualmente se inspiram em terroristas e chegam a planejar ataques, como o grupo que foi descoberto pela Polícia Militar de São José do Rio Preto, que faz parte de uma comunidade na internet chamada Deep Web, e apoiaram o ataque ocorrido em Suzano, também no interior paulista. Alunos que sofrem pressões de todos os lados e quando chegam na escola, o alvo mais próximo acaba sendo o professor. No lugar de colecionar boletins escolares, os professores estão cada vez mais registrando boletins de ocorrência na polícia. Em uma semana em Rio Preto, foram três. Segundo dados da Secretaria do Estado da Educação, divulgados em 2018, as agressões a professores tiveram um aumento de 189% nas escolas paulistas, uma relação que precisa ser revista com urgência. O cenário dentro de sala de aula é como se fosse um caldeirão prestes a explodir. Além da falta de valorização, estrutura, salas lotadas, o professor precisa também lidar com muitos problemas pessoais dos alunos, que simplesmente não têm condições de se dedicar aos estudos. Daniele é professora de Biologia numa escola na zona norte de Rio Preto. Ela conta que, diante de algumas situações, a reação dos alunos não é das melhores. Você vai para casa, você tenta conversar na próxima aula, só que aquilo não resolve, e vira uma bola de neve, aí a aluna engravida, e você fala de métodos, mas é toda uma estrutura que faz ela engravidar pela segunda vez. Então você fica desesperançosa em certos momentos, mas também é uma força para você continuar, só que é muito cansativo. Para este professor de Sociologia, a atitude dos alunos dentro da escola é um reflexo do contexto social em que eles vivem, e como profissional, é quase impossível não se envolver com as histórias. Situação que abala muitos professores, inclusive emocionalmente. Então o professor tem que dar aula em várias escolas, o professor pega salas de aula super lotadas, o professor muitas vezes falta material, tem um problema estrutural mesmo da escola, que falta um básico para que esse professor possa dar aula. Então imagina, você tem um professor estressado, que ganha mal, que tem que dar aula em várias escolas, e isso vai fazendo com que essa relação fique cada vez mais desgastada. Então, qual seria a solução para acabar com os conflitos dentro de sala de aula? Manuel é professor aposentado, trabalhou 30 anos na profissão, e acredita que muita coisa precisa ser resgatada. O que nós temos que fazer? É fazer um resgate, principalmente um resgate interior de cada um, a entender que nós precisamos pensar a escola todos os dias, e pensar, refletir cotidianamente, até porque o mundo é dialético, e ele muda a cada instante, a cada momento, a cada respirar. Uma profissão importante que estimula sonhos, desenvolve talentos, mas que tem gerado desafios gigantescos para esses profissionais. Eu costumo dizer o seguinte, eu brinco com meus alunos que todos os dias, quando eu acordo, 5h30 da manhã para ir para a aula, eu encaro o espelho, dou uns dois tapas na minha cara, e falo assim, eu sou o melhor cara do mundo. Então, eu imagino que a maioria vai motivado sim para dar a sua aula. E falar em futuro é um pouco complicado, porque o futuro vai ser consequência do que está acontecendo no presente. Como disse o professor, o futuro vai ser consequência do que está ocorrendo no presente. Muito bem, com base nessa fala, é que eu quero convidar vocês para participar do WhatsApp do povo, está aqui na terrinha, manda sua opinião, faça sua crítica, estamos aqui para chocar, chocar a opinião pública, chocar as autoridades. O WhatsApp do povo, gente, é o 996-120226, WhatsApp do povo, ok? Agora, veja bem, vamos pensar uma coisa aqui. Nós temos que valorizar quem? Os nossos professores. Eu vou ler para vocês uma nota, da Secretaria de Educação, olha o que a Secretaria de Educação do Estado disse. Ela disse que cuida de cada caso envolvendo os professores e alunos individualmente, entende que o enfrentamento da violência deve ocorrer em parceria com outras frentes da sociedade, comunidade, como comunidade, escola, família, polícia e a rede estatual tem mediadores de apoio em todas as escolas, com orientações como os gestores escolares, deve tratar, como deve conduzir isso tudo. Temos até um exemplo muito famoso, muito conhecido aqui no Rio Preto, que é o do Diego Mafus, um abraço para o Sr. Diego Mafus, ali do Santo Antônio, do Darcy Ribeiro, que ele implantou um projeto conciliatório com os alunos, estabeleceu um diálogo muito forte com os alunos. E esse projeto todo acabou sendo premiado no Brasil e até fora do Brasil. Agora, onde eu quero chegar? Quero ouvir a opinião de vocês. Nós, professores, estamos valorizados, já sabemos do salário, vocês viram ali os professores contando que, às vezes, tem que ir em várias escolas. E chega na sala de aula, se tiver como dividir tela aí, produção, e colocando aí aquelas imagens de internet, o professor chega na sala de aula e ele acaba tendo que se defender, ele tem que se concentrar e se defender, né? Olha só que absurdo, os alunos ali estão agredindo a professora, vão para cima dela e são os marmanjos. São os marmanjos, foi em Carapicuíba, viu gente? Não foi aqui em Rio Preto. Mas se você procurar, com certeza, você vai encontrar isso aqui também. Você não está fora, não. É por aí mesmo que a minha mãe se aposentou recentemente e ela conta as barbares que aconteciam. Eu sou do tempo, quando eu estudei no Galante Nora, lá na Secap, que o máximo que nós fazíamos de rebeldia, sabe o que era, gente? Era fazer a baixa assinata para trocar professor que não sabia da aula. Era o máximo que nós fazíamos, tá? Diga-se a isso, meu, eu sempre diretor, e aí é bueno, deve lembrar, quantas vezes a gente reunia turma, olha, essa professora, esse professor não está legal. Isso era o máximo que se fazia. Tinha as brincadeiras, assim, os exageros da molecagem? Tinha. O pessoal roubava até maracujá, lá no muro da escola, tá certo? Mas, gente, hoje isso era molecagem. Hoje virou caso de polícia. Agora, vamos pensar o seguinte, eu acho interessante os jovens aí lotaram avenidas, lotaram espaços públicos para questionar a contingência de verbas do Ministério da Educação. Eu quero que esse pessoal aí que lotou avenida, vai lotar avenida para pedir mais investimento na educação de base, para cuidar das nossas crianças do presente. Porque, na minha opinião, a opinião é minha, 90% de quem está lá na universidade pública, a maioria, é tudo filho da classe alta e classe média alta, que podem pagar por um estudo de qualidade, que já tem uma educação melhorada. Então, vamos lotar avenida também agora, vamos fazer protesto, vamos sair por aí fazendo, então, barulho, mas com o que está interessando hoje, que está urgindo, não que não seja importante o ensino superior, ele é muito importante, mas os nossos jovens, principalmente da periferia, para chegar lá em cima, eles têm que passar aqui por baixo. Então, vamos parar de fazer demagogia e fazer política eleitoral e vamos preocupar com educação de verdade, e não com partido político, com ideologia e com doutrina. Vamos colocar ordem nessa bagunça, isso está uma bagunça. Eu estou cansado de ver professor sendo desrespeitado, tratado igual bicho professor, isso é um absurdo. A profissão de professor deveria ser uma das mais respeitadas e enaltecidas em nosso país. Enquanto não se respeitar os professores, não vamos chegar em lugar nenhum. E não fala só de professor, não. Estou falando da merendeira, estou falando do inspetor, do auxiliar de serviço geral, de todo mundo. Então, vamos começar a fazer protesto para mudar a base. Como disse aquele professor Elcio, o nosso presente é o nosso futuro. Então, se essa molecada não colocar rédea, olha o que vai acontecer. Vocês lembram do meu videozinho da enxada, que eu fiz, né? Molecada, eu não tenho o que fazer, eu arrumei o remédio. Compre uma enxada e vai carpilote. Vai fazer alguma coisa de útil. E olha, gente, essa é minha opinião e que era a opinião de vocês. A educação, o bom dia, boa tarde, muito obrigado, me desculpe, por favor. Isso tem que vir de casa. De casa. O professor não é obrigado a ser babá de marmanjo, não. E o pior, gente, é que tem pai de aluno que ainda vai brigar com o diretor e com o professor, porque chamou a atenção do filhinho, da filhinha. Habe? Eu vi, meu pai contava, minha mãe conta até hoje. Antigamente, nas escolas rurais, até o milho colocava para a molecada, colocar o joelho e aprender a ter educação. Vocês imaginaram se um professor faz um negócio desse hoje? O coitado é processado. Olha, ele não chega a fazer isso. Porque se ele fizesse um negócio desse, a proteção das crianças, adolescentes, iria protestar. Mas hoje não dá. Alguns tipos de adolescentes, se o professor quisesse fazer um corretivo, que ele não pode, mas se ele quisesse, o coitado corria o risco até de apanhar ele na sala de aula. Então, hoje, não se faz mais isso, porque evoluiu a educação, claro, mas nem se ele quisesse fazer. O nível dos marmanjos de hoje, está certo? É isso aí que está acontecendo. Agora, ninguém fala nada. Eu vejo aí todo mundo nas redes sociais, contingência da educação, cortou não sei quanto mil, e não sei, todo mundo faz, escreve artigo em jornais, em revistas, e vai para a rede social, e acaba com o ministro da educação, acaba com o presidente. E aqui? Será que isso não é grave? Vocês viram aquela barbárie? Os moleques querendo bater na professora. E aí? Ninguém vai falar nada? O professor ganhando a micharia que está ganhando. Ninguém vai falar nada? É aí que eu pergunto, cadê a inversão? Estamos em inversão de valores. Estão preocupados lá em cima e esquecendo aqui de baixo. A hora da verdade é isso. É para refletir, desabafar, falar o que a gente pensa e ouvir vocês. A gente tem que usar esse espaço, usar a mídia, o poder da imprensa, para mostrar as mazeras do nosso país e da cidade e fazer a crítica construtiva, buscando soluções para isso. Está certo? Por falar em crítica construtiva, eu quero falar de quem constrói mesmo, né, gente? É agora o recado. Você já pensou em tudo que o CREA, tudo que a engenharia, gente, faz. Olha só, engenharia e agronomia. A engenharia ilumina casas, indústrias, cidades e produz quase tudo que você imaginar. A agronomia alimenta bilhões de pessoas em todo o mundo. A engenharia constrói, transforma, inova, conecta, interliga e transporta. E dá impulso para a economia do país. A engenharia usa conhecimento a melhorar e dar segurança à vida. Por isso, precisa ter fiscalização. O CREA São Paulo é o Conselho de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. Habilita, orienta os engenheiros, agrônomos, tecnólogos e profissionais das geosciências. E fiscaliza suas atividades em todo o Estado de São Paulo. Fiscalização, boa para os engenheiros, essencial para a sociedade. Engenheiro para valer, tem que ter CREA. E o CREA São Paulo. Linda essa campanha do CREA, né? Bom, uma coisa boa agora. Inclusive, eu descobri agora, gente. Eu sou criado ali, eu gosto sempre de lembrar isso ali na região norte. E eu descobri que o córrego que corta ali, o final da secape, que faz divisa da secape ali com a arueira, chama córrego do limão. A gente batia peneira lá para pegar peixinho, né? Isso há 30, 40 anos atrás. E nós fizemos o Jean Loco lá, vocês se lembram. Essa barbaridade, seis meses. Essa cratera, o município demorou. Critiquei, critiquei a demora. Mas ontem o prefeito assinou a ordem de serviço. A empresa Constroeste, mais uma vez, ganhou mais uma licitação em Rio Preto. E a empresa vai receber 1 milhão e 369 mil para que ela termine essa obra, faça essa obra em até seis meses. Agora, vamos ver se cumpre o prazo de seis meses. E vamos ver se vai aparecer algum aditivo. Ah, se eu quero ver. Vamos ver essa produção. Eu quero ver se vai ter um aditivo. Porque esse canal de enchente aí, que a Constroeste fez, aditivo, gente, é quando você aumenta até 25% sem licitação, né? Normal. Vamos ver se vai ter algum aditivo. E vamos ver se vão cumprir os seis meses. Nós estamos aqui hoje em dia 11 de maio, né? Hoje é 11 de junho. Então vamos ver se até 11 de novembro, né? 11 de novembro, essa obra acaba, tá certo? Vamos ficar de olho nisso aí. Bom, 2h05, 2h05 aqui em São José do Rio Preto, né? Hoje é dia da Praça do Povo é Nossa, viu? Vocês sabem que aqui nós já estamos na época dos Jetsons, o desenho dos Jetsons, lembra? Aqui é muito rápido, aqui é coisa moderna, ali até ele é pronto. Eu saio daqui e vou aparecer na praça. E ao vivo ainda, viu? Isso é tecnologia. O CREA se vê isso aqui e vai querer entender como é que o SBT faz isso. Mas é a tecnologia, a capacidade dos nossos técnicos aqui, viu, gente? Então daqui a pouquinho, no segundo bloco, eu vou ali na Praça do Povo é Nossa, porque temos um caso envolvendo desistência de viagens, uma agência famosa aqui de Rio Preto, viu? Bom, e nós temos agora o nosso WhatsApp da verdade, do povo. Vem lá de Araçatuba, roda o videozinho que nós recebemos aí. Boa tarde. Minha dúvida é a respeito daquelas lojas que usam as redes sociais para anunciarem os seus produtos. Elas não costumam colocar os preços. E quando a gente pergunta, elas dizem que vão mandar o preço em box. É correta essa prática? Ariadne, obrigado pela sua mensagem. Até vou pegar o meu celular para lembrar o pessoal de casa. Filma, manda para a gente, fica legal. Você vai aparecer aqui na televisão, vai ajudar muita gente. Coloca o celular assim, filme, pode mandar. Nós vamos responder com todo carinho. Não dá para responder todo mundo no ar, mas a gente encaminha. Mas faz legal, caprichado. Você vai estar aqui com a gente, igual a Ariadne da Araçatuba. Ariadne, a regra é para todo mundo. Seja a venda na vitrine, seja a venda na internet. Inclusive, a venda na internet tem uma lei específica de 2004 que regulou o assunto. Então, olha, é obrigatória a exposição do preço na hora do anúncio. Não é necessário que você entre em box para descobrir o preço. Isso está errado. Você pode denunciar, pode mandar isso para o site da Fundação Procom, procom da sua cidade. Está errado. Essa empresa está equivocada. E quem não cumpre, quem não cumpre a lei, mau sinal é na hora de você, consumidor, escolher. Eu sempre falo, gente, quando você tem uma empresa que não cumpre a lei, e eu já estou dizendo aqui, não está cumprindo. Boa coisa não é, você não cumpre na hora de anunciar. Você imagina na hora de você reclamar, né? Tem comentário já aí, produção? Já tem comentário? Coloca lá, Maria Chagas. Estou assistindo o programa, então, Maria, mas o que você acha? Manda para a gente aí. Olha lá o que a Angélica escreveu. Alunos que não respeitam os professores, que não têm em casa ensinamentos corretos. Porque professores são autoridade a serem respeitados. Isso, uma Angélica. E por fala, a Valéria Ribeiro. Antigamente não tinha conselho a tutelar. Por isso os pais podiam educar em casa. Muito bem. Agora, coloca o artigo 311, que aqui a gente trata de lei, legislação, está certo? Olha o que diz o artigo 311 do Código Penal Brasileiro, viu, gente? Artigo 331, melhor dizendo. Olha lá, gente. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela? Detenção de seis meses a dois anos. Ou multa. Vocês estão vendo aí, seus engraçadinhos? Vocês estão vendo aí? Tá? Vocês podem sofrer uma medida sócio-educativa se for menor de idade. Tá? Então a coisa é séria. A coisa é séria. E professores, manda pra nós aqui. Manda pra gente. Vamos ajudar vocês. Sou fã de vocês, gente. Poxa vida. Sabe? Olha, eu fico chocado. Chocado, chocado, chocado. Mas bem, falar em quem respeita, né? Quem respeita o consumidor, quem respeita o cidadão. Eu quero falar de um anunciante, tenho muito prazer de ter isso conosco aqui, que é a Tonelli, né? A Tonelli, o feriado tá chegando aí, feriado do dia 20, feriado prolongado. Quem vai passear, vamos arrumar o pois é, deixar tudo em ordem. Olha lá. E o menor preço em pneus e serviços é na Tonelli. Pneu aro 13 a partir de R$ 129,90. Aro 14 a partir de R$ 179,90. E aro 15 a partir de R$ 199,90. E o pneu Goodyear aro 14 a partir de R$ 209,90. E o Pirelli aro 16 a partir de R$ 289,90. E o par de amortecedor remanufaturado a partir de R$ 49,90. E o kit revisão, gente, que inclui, olha só, eu fico abismado com esse preço deles. Olha só o que inclui, ó. Corrêa dentada, limpeza de bico, alinhamento, balançamento, troca de óleo, filtro e pastilhas de freio. A partir de R$ 359,00 pra carros nacionais 1.0. Tudo em 10 vezes, sem juros, no cartão de crédito. E aqui em Rio Preto, na Vida Nossa Senhora da Paz, 2341. Ligue grátis. A Agende é o 0800, 500, 3 mil. E eu passo esses preços, mas tem as outras categorias também com preço excelente. Vai e volta rapidão. Vamos lá pro intervalo. Duas e doze aqui em Rio Preto. E hoje eu quero falar de uma homenagem que a gente faz. Quando algo é bom, a gente fala assim, isso aqui é cabeceira. Cabeceira? Cabeceira. Vamos falar de cabeceiras de cama hoje, pros casais apaixonados. Tudo bem, Marcinha? Boa tarde. Conta pra nós. Cabeceira é cabeceira. Vai lá, conta pra gente. Olha só, a Doctor's Colchões também fabrica cabeceira e recamieira. Então você que precisa de uma cabeceira, estamos aí no Festival da Cabeceira. Nós temos vários modelos, nós temos várias cores, todas no suede amassado, com garantia. Porque a Doctor's Colchões tem garantia, né? Então nós temos desde a medida de solteiro até da Super King. Você que precisa de uma cabeceira, está tudo em 10 vezes no cartão. Entre em contato aí no nosso WhatsApp, 017-99273-8221. Ou passe uma das nossas lojas, são quatro lojas em Rio Preto e uma em Mirassol aí. Escolha a sua cabeceira, seu recamieira, sua cor, que a Doctor's Colchões entrega pra você. É isso aí, Marcinha. Obrigado e acompanha nós agora na Praça do Povo é Nossa. Vamos lá, vamos correr que eu vou fazer o teletransporte agora. Vamos lá. Vocês viram quem assistiu o desenho dos Jetsons? Era assim, rapidão, entrava e saía. Quem diria que em 2020, aqui no SBT, que é o canal, a TV da família, aqui a coisa funciona. Mas acima de tudo, não basta só ter tecnologia, tem que ser carinho, tem que ter amor pelo que faz. E eu tô com essa família bonita, eu vou sentar no meio dos dois aqui. É mãe e filho, né? Vamos lá. Então vocês são da linda Monte Aprazível? Sim. Você é a? Eliana. A Eliana e o? Matheus. Matheus. Você já sabia o nome deles, viu, gente? Só perguntei pra vocês saberem, viu? Conta pra nós, Matheus, o que que aconteceu? Vocês iam fazer uma viagem, aí de repente teve um problema de saúde, teve que cancelar. Conta pro pessoal de casa. É, a gente tinha programado uma viagem pra Porto Seguro, né? Aí contratamos a agência de viagens e... E é uma famosa, viu? Ele não vai falar o nome, mas é a mais famosa, tá? E no dia da viagem, ela ficou doente. Sua mãe ficou doente? É. Internada. Aí levei o atestado médico na agência de viagens. Aí remarcamos a viagem e tivemos ainda que pagar uma multa. Aí marcamos pra março essa viagem. E quanto foi a multa, Matheus? 490 reais. É, 20%? 20%. Certo. E me fala uma coisa, isso foi em dezembro, né? Em dezembro. Tá. E aí, vocês pagaram essa multa, eles teriam que reembolsar esses 80%. De que forma que foi feito esse reembolso? Uma parte ficou pra usar em crédito pela própria agência e a outra parte ficou pra estornar no cartão, que até agora não estornou. Uai, mas foi em dezembro? Foi em dezembro. E até agora nada? Até agora nada. Já liguei lá, só ficam enrolando, falando que vai vir no próximo mês, até agora nada. Falaram próximo mês, mas não disseram qual mês. Qual mês, daqui a pouco tá fazendo aniversário. E a senhora assarou? Melhorei, graças a Deus. Era coisa simples? Era, coisa simples. Mas eu tive que ficar, né, em observação e tomando medicação aquele dia todo, por isso que não pude, né? Aí teve atestado médico, tudo, né, pra testar. Aí aceitaram o atestado tudo, mas estamos tendo problema com esse estorno aí. Perfeito. Bom, então vamos lá, vamos pra nossa orientação aqui. Eu quero agradecer vocês por terem vindo aqui, vieram de Monte Aprazível. Você que tá aí em casa vai entender agora um pouquinho como é que funciona. Eu pedi pra minha produção, na semana que vem, nós vamos tratar, semana que vem, sobre cancelamentos de viagens aéreas e viagens de ônibus, rodoviárias. Porque existe uma norma que rege. Já o caso deles, eu tô até capapelado aqui, né, é uma empresa franqueada, famosa, né, o total era 3.850, né? É. Uma parte, então, vocês tiraram em crédito e já viajaram. É, uma parte nós pegou em crédito, né, no caso até não queria, né, eu queria o dinheiro na mão, mas como ficou em crédito preso lá, tivemos que usar com eles mesmos. Bom, então vamos lá, não há uma regra expressa para cancelamento de viagens, bem como o próprio atestado médico, ele tem um valor só moral, infelizmente. Então, a empresa agiu bem até o ponto que ela aceitou os atestados e, por bom senso, ela resolveu cancelar. Ponto. Uma atitude positiva da empresa. Segundo, vocês não eram obrigados a aceitar em crédito, tá? Isso foi um acordo que vocês fizeram, ok? Então, não há obrigatoriedade a aceitar em crédito. Claro que isso facilita a negociação. Bom, terceiro aspecto, o percentual de 20%. De acordo com os tribunais, decisões do judiciário, essa é a média mesmo. Então, a empresa foi bem em parte do negócio, só que ela falhou na hora de devolver o dinheiro, que ela está bem atrasada, né? É, muito atrasada. E faz falta esse dinheirinho, né? Muita falta. Inclusive, eu tive que passar o cartão de novo para remarcar outra viagem, ainda estou pagando, estava contando com o estorno para bater nesse valor e acabei passando apertado. Bom, então eu vou te contar uma coisinha. O prazo deles era de 30 dias no máximo para te devolver esse dinheiro. Eles já estão, agora eles estão errados, estão inadimplentes com vocês. A nossa equipe da Soaprocon vai entrar em contato com a empresa. Vamos assumir o caso de vocês. Nosso atendimento é gratuito, tá bom? E nós vamos assumir o caso. Vamos ficar de pé e falar tchau pessoal de casa lá, tá? Então eu quero agradecer vocês, agradecer Monte Aprazível por essa presença. Grandes amigos lá em Monte Aprazível, tá? E ó, conta com a gente, depois eu vou voltar com o caso, mas vocês vão receber o dinheirinho de volta, tá bom? Tá bom. Obrigado, doutor. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Então tá jovem, vamos para cima. Aqui nós não temos medo nem da onça, não vai ser do rastro. E lá em Monte Aprazível é que a onça estava andando. Então a nossa onça aqui do Hora da Verdade estava por lá, tá certo? Um grande abraço, a paz de Deus. Tchau, tchau, tchau.